O pessoal da esquerda tá com a cuca cheia de grilos com a gente. O pessoal da esquerda tá com a cuca cheia de grilos com a gente. O pessoal da esquerda tá com a cuca cheia de grilos com a gente. O pessoal da esquerda tá com a cuca cheia de grilos com a gente. O pessoal da esquerda tá com a gente. Eu sou o sono. Ô bicho, você que tá caritão aí no canto, vamos nessa. Cara, você tá muito loucão. Não dá um seno no canal. 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 Obrigado.